Logística é um curso que prepara o profissional para atuar nas diversas áreas das organizações. Muitos confundem logística com transporte, mas não é somente transporte. A logística se envolve desde a aquisição de materiais, desde a aquisição de matérias-primas, até a entrega do produto acabado na casa do consumidor. Então, dentro de logística, nós temos muitas etapas e muitas áreas de atuação, como suprimentos, como transporte, como centros de distribuição e assim outras tantas. É uma profissão que atualmente está em alta, sim, e está crescendo muito. O curso da Univates tem um laboratório específico e ele tem um preparo todo para que o profissional consiga atender as necessidades das empresas. Uma parceria de empresa de logística com o curso também está oferecendo aos alunos a oportunidade de ter uma experiência prática dentro do seu curso com N oportunidades de apoio criada por essa organização. Além desse convênio, nós temos a vivência em logística, onde foi pensado um tempo onde os alunos se preparam para uma viagem que pode ser nacional ou internacional, com o intuito de vivenciar a logística em diferentes organizações, em diferentes locais, em diferentes países também.